Música Ei equipe, sou um MG, a equipe que me torna Alô DJ louco! Já quer viver que a vida é a única Eu e o meu desprezo É o que me faz sentir prazer É o que me faz querer viver Eu e o meu desprezo É o que me faz sentir prazer É o que me faz querer viver Até a polícia chegar Se pede pra baixar, mas vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Eu e o meu desprezo É o que me faz sentir prazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz sentir prazer E eu não-o-o-o-o-um-o-um-te Por-a-o-um-te Paradays Que prosperidade é tanto de inaperto A gente consegue ficar a sua vida A gente consegue ficar a sua vida Eu tô na minha vida Tipo, o Góvis tá cruel O que é que a gente afastar? Os anelos dos comédios, é o carro do seu campeão Foca forte, com verdade, ser puxado mais curado Quem me desafiar, vai levar a barra pra casa Quem me desafiar, vai levar a barra pra casa Tô tocando forte, minha potência é embora O que é que a gente afastar? O que é que a gente afastar? O cabe tá cruel, fazendo do balançar O cabe tá cruel, o cabe tá cruel O cabe tá cruel, fazendo do balançar O cabe tá cruel, o cabe tá cruel Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.